Pessoal, a maré acabou de centrifugar e tá pingando água Ela tava desbalanceada Bom, eu vou usar essa máquina aqui manualmente, não automaticamente Ela até abriu um pouco do dispenser Pra vocês terem uma noção Que essa máquina tava balançando E maior barulho da face da terra Então eu vou abrir o dispenser Pra amaciante eu vou utilizar essa amostrinha grátis Down, 50ml Você não vai encontrar ela com facilidade Tá quase acabando E pra sabão, né? Esse downzinho aí é amaciante Agora pra sabão temos o da Samsung EcoBubble pra máquina frontal Frontload Mas essa aqui é a Topload Porque você não tá usando Uma máquina Frontload E mais sim Uma Topload Pode usar pra qualquer tipo de máquina Então eu vou colocar aqui Olha aí, gente Que cara, que que eu tô fazendo coisa linda, né? Coisa linda Olha que coisa linda, gente Fazendo caco Olha que adrenalina Então Eu vou fechar o dispenser Eita Cagada da porra, mano Vou botar aqui no Vou Eu vou botar no roupa íntima Não Isso aqui não tá com cara de roupa íntima Vou colocar no Roupa Camibanho 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 Nível tá no nível 2? Não tá no 2 Mas sim no 3 Vou ligar aqui Meu Deus Patrão delicado Tá, vou colocar aqui no roupa colorida Beleza Não sei, gente Valeu, falou Tchau Você se assustou com esse sino, né?